E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um jogo aqui no canal que no caso é o famoso Verdade ou Consequência. Isso mesmo, rapaziada, o famoso Verdade ou Consequência. A Bruna veio participar desse vídeo aqui com a gente. Como que você está, Bruna? Tudo na paz? Aquele jeito, né Bruna? A produção separou umas perguntas ali, por Verdade e Consequência, meio pancada. Eu vi só meio que por cima, assim, né? Nossa, tem pergunta ali que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, já vai se preparando aí, tá? Vai se preparando. A Danália também, nossa amiga aqui que veio diretamente de Santa Catarina. E aí galera? Como que você tá? Bem. Tá gostando de Londrina? Demais. Demais? É quente aqui ou não? O calorão aqui tá quente. Eu boto a Luzinho aqui agora. Muito quente, né? Calor. Então, eu acho que agora você vai esquentar mais ainda, porque as perguntas que tem ali e as consequências são de, tipo assim, de esquentar a cabeça. Então, tenho certeza que você vai tirar até essa blusa aí, já já. Quero só ver. Vamos começar aqui. Já vou pedir pra vocês deixar um like desse vídeo e um aviso muito rápido aqui. Eu tô fazendo a rifa de um iPhone 12 Pro Max. Que, no caso, igualzinho esse meu aqui. A diferença é que ele tá novinho na caixa. É lacrado, tá? Esse celular aqui, mano, eu uso ele pra gravar os vlogs aqui do canal de vez em quando. E eu vou deixar o link da rifa aqui na descrição. Tá só R$2,00. Você pode comprar quantos números você quiser. Quanto mais números você comprar, mais chance vai ter de ganhar esse celular aqui, beleza? Ó, vamos fazer o seguinte aqui agora? Bora começar? Vamos. Vamos começar esse aqui, então, ó. Eu vou pedir até que ele levante, entendeu? Porque, tipo assim, o bagulho vai ser doido, ó. Diretamente em Santa Catarina. Fala, né, Alho? Você se prepara, velho. Você vai ver, você vai ver o que eles colocaram aqui. Ó, o negócio é o seguinte. Vamos fazer aqui uma ordem, né? Vamos tirar aqui um 2 ou 1 pra ver quem que vai ser o primeiro. Pra não ter injustiça, não é verdade? Eu não quero ser o primeiro, não. Eu sou azarada. Eu não quero ser o primeiro, não. Eu não quero ser o primeiro, não. Ó, então vamos lá. 2 ou 1. A da Naila vai ser a primeira. Eu acho que já pra acertar a ordem aqui, vou tirar aqui um par ou ímpar com a Bruna. Quem perder, vai por segundo. E aí quem ganhar, vai pro terceiro e depois segue a ordem da Naila, ou eu e ela, ou eu e ela depois. Então, ímpar. Par. Tá, então eu sou o segundo, ela a terceira. Bom, ô câmera, qual que é a primeira pergunta aí do verdade e consequência? Essa daí vai pra da Naila, hein? Já tirou o caquinha do nariz em público? Nossa. Já. Escolha a verdade, né? Você viu que ela tirou já que ela não teve nem vergonha de falar. Não teve nem vergonha de falar. Bom, agora, já que ela respondeu, chegou a minha vez, né? Não fica com essa cara que já ia ser, tá? O negócio tá esquisito. Pode falar, vai lá. Mike, você já foi corno? Nossa. É verdade ou consequência? Verdade ou consequência? Mano, essa pergunta que você me arrumou aí é muito complicada, entendeu? De responder. Então, por isso eu escolhi consequência. Então, não é só manda, velho. Só manda. Então, é beijar alguém na roda. Na roda? Isso. Que roda é nós aqui? Que raro que é essa? Quem que eu beija aí? Beijar como? Aí. Tá especificando o tipo de beijo, não? Não. Isso aí. Tira o paro ímpar aí, vocês duas aí. Quem ganhar? Não, você. Pera. Então, eu tenho que escolher a deda aqui. Ué, mas é mais fácil. Agora a pessoa quer se comprometer, você viu? Coloca o espaço assim, não. Tira o paro super seis duas aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Par. Ímpar. Vou dar um beijo na Danayla. Na Danayla. Então, tá, né? Eu vou dar um beijo na Danayla, né? Porque é a consequência. Meu Deus. Tá cumprida a consequência. Agora você não escapa na baixinha. Agora é só 10, viu? Ó, qual que é a pergunta de verdade que você pensei que tem pra Bruna? Fala pra gente. Patrícia, arruma uma pergunta lazarenta pra ela. Ó, meu Deus. Bruna, você está namorando o Dentinho? Bom, eu vou falar a verdade. Toda a verdade. Não estou. Não estou. Não? Não. Próximo aqui agora, voltou pra Danayla. Só tem pergunta lazarenta aqui, né? Qual que é a pergunta que tem aí pra Danayla? Se ela vai escolher falar a verdade ou a consequência? Você já traiu o seu ex-namorado? Eu vou escolher falar a verdade. Não. Nunca? Nunca. Segunda aqui. Já volta pra mim já de novo? Parece que eu acabei de responder. Meu Deus. Tá, qual que tem aí pra mim? Fala aí pra mim. Você já carregou o triplo de pessoas que cabem na Maroc? Não é. Vou escolher falar a verdade. Verdade. Só que eu acho que tinha o quadro, viu? Cabe cinco. Tinha uns quinze. Acertou. Então é o triplo, né? O triplo vai falar a verdade, né? E eu também. Tem que dar caramba pros amigos, vai deixar os amigos a pé? Quantos amigos? Então, tipo, não tinha Uber e tal. É uma situação, uma história longa aí. Uma história longa. Ó. Eu fui na caçamba. Tu agora. Você tava junto, né? Tava. Tu agora, Bruna. Pode teivar a Bruna aí. Pode de novo, gente. Bruna, você já pegou alguém comprometido? Então, mas assim, não sei até que ponto, porque eu não sabia. E agora, consequência? Você tem que escolher falar a verdade ou a consequência? Tá, vou falar a verdade. Tá confusa demais, hein? Uai, mas eu vou falar a verdade porque eu não sei. Tá confusa demais. Vou falar a verdade? Não, não fiquei. Nunca? Bom, então tá, né? Eu vou sair pra mim. Ó, voltou a vez agora pra Danayla. A Danayla tem que responder a próxima pergunta dele ali. Vai ser verdade ou consequência, tá? Vai lá, Danayla. Começa, cara. Você dormiria com alguém que está aqui nessa rodinha? Rodinha? É, rodinha. Uma roda, uma roda, uma rodinha. Tá, verdade ou consequência? Eu vou escolher a consequência. Consequência? Bom, arruma consequência, mas arruma uma bem engraçada aí, vai? Uma bem louca. Então, imitar uma minhoca. Tá pra você imitar no chão ou no sofá? Você que escolhe. Eu acho que no chão fica mais legal, né? É, né? No chão fica mais legal. No chão. Cara, como é que é uma minhoca? Uma minhoca, ela deita e se rasteja? Uma minhoca, ela deita e se rasteja, entendeu? Andando desse jeito aí de joelho, você está imitando, eu acho que um pinguim. O pinguim, ele tem um espaço pequeno. Tá, vai me dar uma minhoca. Flexão? Ah, não dá pra andar assim, ó. A minha minhoca é essa? Ela tem uma minhoca de óculos ainda. Se as minhocas fossem desse jeito, estava bom, né? É, então, né? Pô, tá cumprida a consequência dela. Tá cumprida. Agora voltou pra minha vez, tá? Olha lá, Bruno, falei qual que tem pra mim aí. Você já correu pelado em algum lugar? Em algum lugar? Bom, vou falar a verdade. Em algum lugar, sim, dentro dessa casa aqui. Pelado? É, pô, estava tomando banho, esqueci não sei o que, que na cozinha tinha que vir. Pelado, pelado, sem toalha, sem col... É, eu moro sozinho, então, tipo, não tem o que fazer. Então tá bom. Você também faria isso, morar sozinho? Faria, sim, faria, faria. Vocês não iam se trocar pra vir na cozinha pegar o negócio e voltar... Não, não se trocar, colocar uma toalha, tá? Sei lá. Bom, sei lá, né, baseada. Bom, vou botar uma vez aqui agora pra tu, hein? Falando aí, enquanto tá na minha agora, vai dar capricho pra você ver. É, é uma hora, não começa não. Bruna, você já ficou com mais de três em um dia? Vou falar a verdade, gente. Não, nunca fiquei. Nunca? Eu fui, eu tomar a encalhada... Você nunca foi naquela cervejada? Uh, uh, você vem! Ah, você vem! Você vem! Você vem! Nunca foi? Tá difícil até pra ficar com um, você acha que eu vou ficar com três? Ah, sei, tá difícil, né? Tá difícil. Bom, então tá, né, rapaziada? Volta aqui, ó, pra dar Naila agora, hein? Acho que a gente tá chegando aqui na última rodada. Então, capricha aí, Bruno, vai lá. Da Naila, você já fez besteira com alguém no carro? Besteira? Ih, eu escolho consequência. Consequência? Consequência. Fala aí, Bruno. A consequência é mostrar a última tela na galeria dela. O que que tem na galeria desse celular aí, hein? O que que tem na galeria desse celular aí? Gente, posso olhar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver nada. Pode olhar antes, não, ele tem que ir direto. Tudo que é tipo de aplicativo aí. Ô, louco, o que que vazou ali? Bom, rapaziada, acho que não tem nada de mais mesmo aí, não. Nada de mais. É. Bom, beleza. Bom, galera, vou fazer o seguinte. Foram várias rodadas aqui, várias perguntinhas polêmicas. Algumas aí, ó, que deixaram a gente com bastante vergonha. Eu acho que a gente foi bem sincero nas perguntas que a gente respondeu a verdade. Então, acabaram que tiveram poucas consequências aí. Mas quem sabe aí, se vocês gostarem desse vídeo, a gente não traz a parte 2. Com verdades e consequências que vocês deixarem aqui, ó, nos comentários desse vídeo. Beleza? Gostou da brincadeira? Gostei. Bom, então, até uma próxima. Até a próxima. É nóis. Valeu, Bruna. Curtiu? Obrigada, gente, claro. Constrangida com o sucesso? Um pouco, né? É, mais ou menos. Bom, rapaziada, então segue a gente lá no Instagram. Deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.